E aí galera, série completa aí da professora pra vocês, dá like e comenta aí, tamo junto DJ Maninho, o mais tocado no bailão E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Está presente 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 Amém. 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 La reina honda ativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau 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 Amor véi, eu matei meu pai, eu não sei o que que eu faço, me ajuda, por favor, ele tá aqui morto no chão, o que que eu faço, eu matei ele por você, pra ele não te matar, me ajuda, por favor. Amor véi, eu matei. Amor véi. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.